Alô, meu povo, vai começar de novo. Galera, é o seguinte, eu estou aqui com uma questão que eu tenho certeza que é do seu interesse, até já falei sobre essa questão aqui no canal, mas eu quero falar aqui novamente porque a questão é, segunda voz, você aprende ou você já tem que nascer com o dom? Segunda voz, você aprende ou já tem que nascer sabendo? Eu vou mostrar para vocês aqui o Christian, da dupla Christian e Ralph, em uma entrevista à apresentadora Marília Gabriela, onde ele fala sobre essa questão, se tem como aprender a segunda voz, se aquela pessoa que nunca, que não sabe nada de segunda voz, nunca cantou de segunda voz, essa pessoa tem chance de aprender a segunda voz? Porque tem gente por aí que fala que não, que a pessoa só faz segunda voz e já nascer com o dom. E eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo do Christian, ele mesmo falando sobre esse assunto, e o Christian, ele tem gabarito para falar sobre isso, até porque é um dos melhores segundas vozes do Brasil, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo, um trechinho do vídeo, onde a apresentadora Marília Gabriela pergunta para ele, ela fica impressionada com a segunda voz dele e pergunta se alguém aprende segunda voz, mas enfim, você já tem que nascer com o dom. Aí, daqui a pouquinho, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, vamos lá. Ó, você viu aqui, ele falando. Eu acho que, palavra do Christian, né? Eu acho que é possível aprender, mas também é mais de dom. No vídeo que eu falei sobre essa questão, eu falei que é lógico, tem pessoa que nasce com o dom, galera. Por exemplo, essas duplas mais antigas, lá na roça, lá só eles, lá eles aprendiam cantar, aprendiam não, já nasciam cantando, né? Você vê, esticãozinho, chororó mesmo. Eles, eu já vi várias vezes o chororó falando, que eles ouviam os pais deles cantando, né? Os pais cantando, a mãe e o pai cantando, e eles ouviam e começou, o chororó falou assim, vou imitar a voz da minha mãe, e o chitão falou, vou imitar a voz do meu pai. Então, eu estava vendo ontem um vídeo do Chitãozinho Chororó, criança, criança mesmo, criança, cantando, galera, cantando. Eu vou até mostrar para vocês aqui, eu acho que eu tenho um trechinho desse vídeo aqui. Vou até mostrar para vocês aqui. Você vê que é impressionante, entendeu? Deixa eu ver se eu tenho aqui, disponível aqui. Então, aqui, ó. Vou ver aqui. Chega a primavera, eu vejo a minha tapera, toda enfeitada de flor. A rosa me faz lembrar do Porto Paraná, com aquele livro de amor. Na igreja do Rocinho, onde um romeiro pediu uma graça e alcançou Não é nada mais divino que o Rocinho cristalino da noite que serenou Então, galera, é o seguinte, vocês viram aqui, né, duas criancinhas, criancinhas mesmo, né, para ver aí aqui no vídeo, são duas crianças cantando, né, e em perfeição, com a afinação perfeita. Então, assim, é lógico, é nascer com dom, mas eles tiveram ali, como se diz, os pais como inspiração, como professores, vamos dizer assim, né, mas é uma mistura de dom e com força de vontade, de aprender, de querer, desenvolver. Mesmo aquela pessoa que nasce com dom, galera, mesmo aquela pessoa que já nasce com dom, mesmo assim, ela tem que dar uma aperfeiçoada, ela tem que, né, ter, ela tem que ter uma referência, né. Então, aqui, mais uma vez aqui, o Christian, do Christian e Ralph, falando, se é possível, se é possível. Ele diz, eu acho que é possível, o Christian, falando, eu acho que é possível aprender a segunda voz. Então, um camarada igual o Christian, falar que acha que é possível, então é porque é mais do que é possível aprender a segunda voz, né, mais uma vez aqui. Então, galera, tá explicado. Então, é o seguinte, aí, o que acontece? Eu vejo pessoas aqui no canal, que às vezes, comentam assim, ai, é, o vídeo é muito grande, 10 minutos, tem gente que acha um vídeo de 10 minutos ensinando a segunda voz, tem gente que acha grande demais, galera. 10, 12 minutos de vídeo é muito, é pouco, sabe. Então, é porque a segunda voz, ela tem muita ciência, ela tem muito... Eu posso pegar um trechinho aqui de uma segunda voz, se eu for explicar, como se diz, em detalhes, né, demora. Então, assim, eu vou continuar gravando os vídeos curtos, né, até porque eu gosto de atender o pedido do meu público, das pessoas que prestigiam o meu trabalho, eu gosto de fazer a vontade dos meus inscritos, das pessoas que gostam do meu trabalho. Mas também, eu vou fazer assim, eu vou fazer um vídeo, nesse padrão que eles pediram aí, que é pra fazer um vídeo curto, eu vou fazer esse vídeo, mas eu vou sempre gravar um vídeo, como eu sempre gravei aqui, porque, na verdade, é uma aula. Quando a gente estuda lá na escola convencional, na escola tradicional, são 4 horas de aula, e quando acaba a aula, a professora ainda passa a tarefa de casa, porque, e segunda voz, galera, também é difícil, não é fácil aprender a segunda voz. Então, 10, 12 minutos de vídeo, eu acho muito curto, né, mas eu vou continuar fazendo esses vídeos curtos aí, de 3, 4 minutos, vou fazer, mas eu não vou abrir mão dos vídeos que eu sempre fiz aqui no canal, uns vídeos maiores, porque eu gosto de explicar bem explicado, eu gosto de mostrar os mínimos detalhes, porque isso vai, com certeza, aquela pessoa que não sabe nada de segunda voz, esse vídeo pra ela é muito importante. Agora, quando a pessoa já tem um dom, já tem uma facilidade, é lógico, ele quer um vídeo curto ali só pra tirar alguma dúvida, alguma coisa, eu entendo, mas eu não falo só pra pessoas que têm o dom de fazer segunda voz, eu também falo, eu também falo pra pessoas que não sabem absolutamente nada sobre segunda voz, e que querem pegar o negócio desde o princípio, desde a raiz mesmo. Então, eu vou fazer esses vídeos pra essas pessoas que já tem um dom, que já faz segunda voz e que, às vezes, só quer tirar alguma dúvida ali, de alguns detalhes, esses vídeos mais curtos, mas eu vou continuar fazendo os vídeos aqui, de 10, 12 minutos, pra explicar nos mínimos detalhes a segunda voz. E pra eu falar em segunda voz, vamos aqui falar, mostrar pra vocês aqui, uma segunda voz de uma música do João Mineiro Marciano, que eu gosto muito, né, olha assim, chama Minha Serenata. A primeira tá aqui, ó. Você sabe, mulher, você sabe, como eu digo que vivo cantando, você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando. Ó, a primeira tá aqui, ó. Ó, a segunda, ó. Você sabe, mulher, você sabe, o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando. Vamos lá de novo, ó. Tá aqui a primeira. Você sabe, ó. A segunda, ó. A segunda, ó. Você sabe, primeiro tá aqui, ó. Você sabe, ó, a segunda. Você sabe, Você sabe, mulher, você sabe, você sabe, o motivo que vivo cantando. Você sabe, na segunda, na segunda vez que fala, você sabe, ela dá uma subidinha, tá? Até pra dar uma, uma doetada aí, ó. Você sabe, mulher, você sabe, o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando. Vamos gravar aqui pra ver se é isso? Pra nós finalizarmos aqui essa questão, um chave de ouro, galera. Não esqueça aí do like, tá? Não esqueça de compartilhar nas redes sociais aí, tá bom? Ajuda aí o canal. Vamos lá? Ó. Gravando. Você sabe, mulher. Opa. Vamos lá. Gravando. Agora vai. Você sabe, mulher, você sabe, o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando. Vamos lá? Agora colocando junto com a primeira, né? Com a primeira voz. Você sabe, mulher, você sabe, o motivo que vivo cantando. Você sabe, você sabe, você sabe, você sabe, porque às vezes canto chorando. Vamos lá de novo? Pra finalizar. Gravando. Vamos lá. Ó. Vamos lá? Ó. Ó. exemplificar aqui, ó. Você sabe, mulher, você sabe, o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando. E aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido. Só uma ressalva aqui. Quando a primeira voz vai aprender a primeira voz de uma música que ele ainda não conhece, ele não escuta aquela música ali várias vezes, ele ia até aprender a primeira voz, a segunda voz não é diferente, galera. Então, escute aí, escute, ouça a segunda voz, escute. Pode decorar mesmo, decora a segunda voz, canta em cima da segunda voz ali, fazendo a segunda voz junto comigo, junto com, sei lá, com quem você quiser aprender. Mas, escute, galera, o segredo é esse, ouve, escute, escute, sempre escute, porque você vai aprender, você vai aprender, tá bom? Fique com todos, bom papai do céu.